Amarelado, reclamou de um jeito assintoso para o árbitro correndo risco de ser expulso e obviamente o Rafinha chamou atenção né Saída de campo, está aí o torcedor na arena no intervalo, em seguida aquele Costa vem aí com algum registro Kelly Luciano, Diego Souza já está aqui para conversar com a gente, ele que fez dois gols nesse primeiro tempo Vocês abriram Diego 3 a 0, vocês abriram 3 a 0 aí diante do Atlético nesse primeiro tempo E agora levaram dois gols, o que fazer nesse segundo tempo para não tomar a virada? Olha, abrimos 3 a 0 e eu acho que o time ficou aéreo, querendo saber o que está acontecendo fora de campo Esquecemos um pouco aqui dentro, mas a gente vai entrar para o vestiário, o Mancini tem que dar uma chamada Porque aconteceram coisas aqui que não podem acontecer num jogo decisivo como esse Mas a gente está bem e tem que ganhar o nosso jogo aqui e torcer para o que está acontecendo Agora Dico, o que aconteceu? O que aconteceu dentro de campo que você falou que não pode acontecer mais? O time ficou aéreo, a equipe do Atlético Mineiro não foi campeã, o que aconteceu desse é à toa Ele tem um grupo que tem excelentes jogadores, se ficar aéreo eles vão jogar e vai ser difícil de marcar Os resultados paralelos interferem Diego? Não sei o que está acontecendo Ele disse aqui que não sabe o que está acontecendo, Diego Souza Por enquanto é isso, Lucianinho É, talvez agora ele vai se informar com mais detalhes, mas é isso Pela reação da torcida a gente sabe que os jogadores acabaram se sentindo um pouco dentro de campo Vamos para o intervalo, na volta tem show do intervalo A gente vai rever os gols aí, que a gente já está dando uma pequena mostragem aí antes do intervalo E a gente volta, análise do seu Maurício e tudo mais Futebol na Globo